Análise semanal. Primeira semana de junho acabou de terminar, apesar de incluir um dia de maio. Vamos então analisar as 12 cotadas nacionais, assim como o PSI 20 e alguns índices. E começamos por onde? Começamos sempre pelo calendário. Segunda-feira não vamos ter nada de relevante. Na terça-feira vamos ter aqui um dado muito importante. Às três da tarde, ofertas de empregos JOLT, que é o Job Offers, enfim, não sei. Sei é que este dado é extremamente importante. Não sei se são dados preliminares ou oficiais. Esta semana, pelo menos, não tenho aqui nenhuma indicação de 12 que sejam oficiais. Mas aquilo que nós esperamos é que, pelo menos, esteja ligeiramente acima do anterior, caso não esteja. Os dados serão mistos, porque a criação de emprego desacelerando poderá ser tal qual como a questão dos payrolls, ou seja, ter um efeito positivo. E o efeito positivo porquê? Porque é sinal que a economia não está assim tão quente quanto se espera. Vejam, estejam ligados, por assim dizer, nas três da tarde e vejam qual é o comportamento dos índices e das cotadas. Já quarta-feira é o dia importante para o petróleo. Eu continuo a achar que o petróleo vai chegar aos 70 dólares. Poderá ser, então, aqui este um momento ou a tal notícia que impulsiona o preço. Vamos ver, não se esqueçam, é que os indicadores, por assim dizer, que são mais importantes, é quinta-feira. Vamos ter um dia muito importante, 13h30. É um horário que vocês têm que estar ligados. Porquê? Dois pontos. Primeiro, pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Eu acredito que este valor vai estar em conta com a previsão, ou seja, abaixo do anterior. Isto tem impacto, mas mais do que este impacto, temos que conjugar aqui com o valor do índice de preços consumidor, ou seja, a inflação. Qualquer valor que esteja acima da previsão, vamos assumir aqui uns 3.6%, não quer dizer que os 3.5% não tenham o mesmo efeito, mas qualquer valor acima desta previsão, mesmo um valor em linha com esta previsão, ou seja, uma subida de mais de 10%, vai fazer com que a taxa do tesouro aumente, vai fazer com que todos os ativos que se usam para fazer edge à inflação, seja o ouro, mesmo a bitcoin, o dólar. O dólar, honestamente, nem sei se vai acabar por ter uma reação de subida, mas é o mais certo. Vão subir e o que é que vai descer todas aquelas que estão alavancadas, muito alavancadas, seja o setor da tecnologia, mas vejam, até a EDP Renováveis poderá sofrer com um valor acima, porquê? Porque é daquelas que estão mais alavancadas, por assim dizer. Já um valor próximo dos 3%, ligeiramente abaixo, seria fantástico. Eu não acredito que isso vai acontecer, eu acredito que vamos ter um valor ligeiramente acima, porquê? Porque nós tivemos o primeiro aquecimento, digamos que foi dos dados de abril, e se tivemos o primeiro aquecimento, foi uma subida assim, não é muito normal que começamos a ter uma estabilização. Aquilo que é normal é termos este movimento e depois então começámos a estabilizar, e este movimento sem ser em queda é basicamente ter aqui assim, então, um incremento, não com tanta inclinação. Tenham isso em conta, é a data mais importante. Sexta-feira não se vai passar nada, sexta-feira também é um dia muito calminho. O que é que poderá, então, acontecer ao Psi 20? Primeiro alerta, isto também é a sexta ou sétima vez que estou a fazer estes vídeos, mas a partir de agora, quando avançar para as cotadas nacionais, nós vamos ter uma vela lateral no dia 7, na visão semanal, que está errada. O programa está com um bug, não sei porquê, paciência, tenham isso em conta, nos índices está tudo ok. Então, o que aconteceu? Esta semana no Psi 20 caiu 2%, uma queda fora do comum, principalmente quando é um facto que nós estávamos aqui a ter um momento de alguma estabilidade e indecisão, porque apesar de termos aqui um EMER, a rejeição de preços mais baixos, o preço não variou-se muito. Nesse dia, na semana anterior, caiu 0,5%. Agora, esta semana, tivemos aqui um afundanço brutal. Honestamente, eu não estava à espera, mas vejam, o espanhol não fez muito melhor. Ou seja, o espanhol caiu 1,5%, mas o espanhol vinha aqui de um máximo, o Psi 20 tinha também um máximo. Então, quer dizer, nós não podemos estar tão surpreendidos quanto isso, haver certas correções. O que eu queria é que ele seguisse, sem dúvida, o CAC, ou seja, o índice francês das 40 maiores empresas, que subiu 0,5%, estabeleceu um novo máximo, já tinha estabelecido máximos na semana anterior, já vinha de máximos, digamos, andou a estabelecer máximos em abril, em maio, basicamente, desde o início do ano, e o DAX também, após esta estabilização brutal, teve uma semana extremamente positiva, 1,36. O Standard & Poor's está aqui numa zona de resistência. No entanto, eu já recolhi aqui uns dados, nós para o SPAI, por exemplo, segunda-feira, temos a maior parte das opções a expirar, ou concentradas, em termos de volume, nos 425, na quarta-feira, nos 418, e na sexta, nos 425, novamente. Isto vai fazer com que o quê? Que segunda-feira vamos ter um dia positivo, muito provavelmente na terça-feira uma ligeira queda, e depois uma inversão para aí na quarta ou na quinta-feira. Ou seja, segunda-feira sobe, terça também poderá manter a subida ou começar a fazer uma inversão, quarta cai, e quinta e sexta poderá subir, mas ficamos sempre dependentes dos dados econômicos, e não se esqueçam que quinta-feira é muito importante. Já, por exemplo, aqui as QQQs, em que eu incluo as EDP renováveis, porque ela acaba por seguir as tecnológicas, já tem a expirar na segunda-feira, nos 335, que é onde ela está, na sexta, nos 340. O que a dizer é que existe aqui uma oportunidade de ela continuar a subir nos QQQs. Eu volto a dizer, na minha opinião, aquilo que vai acontecer é, segunda-feira temos, e vemos aqui na visão diária, fortes quedas, provavelmente uma inversão, já tinha acontecido aqui no dia 1 de junho, mas não foi o que aconteceu. Vamos ver se é desta, porque estamos aqui numa zona de forte suporte, temos aqui vários dias de resistências, viram suporte, e se inverter até o final da semana, estabilizar próximo dos 5200 pontos, caso caia, sem dúvida que os 5048 pontos são o próximo destino. Vamos passar então aqui às cotadas nacionais, não se esqueçam, sigam os calendários, eu vou fazer isto o mais rápido possível, porque eu não quero demorar uma hora. Vamos começar então aqui pela Altri, vamos inverter a ordem. Não se esqueçam, esta vela não interessa, eu vou fazer aqui já um rabisco, isto não interessa. E aquilo que nós podemos ver, é que realmente, após duas semanas de fortes quedas, neste momento para já, e é a parte mais positiva que temos, é que esta semana não caímos assim tanto. Fizemos uma vela muito mais pequenina, muito mais controlada, rejeição de preços mais baixos, eu acho que poderemos estar a fazer uma inversão. Eu deixei alertas, porque o facto de eu achar que poderemos estar numa inversão não quer dizer que aconteça. No entanto, na visão semanal, aquilo que vemos é que temos aqui uma forte defesa, ou seja, aqui nos 5.54, isto seria mais ou menos uma queda de 3%, que eu acho que é muito penalizante. Mas para já, isto é o downside, o upside, sem dúvida, é vir cá para cima, e não ficar-se aqui pelos 5.90, ultrapassar mesmo. Para isso, vamos então ver a movimentação, digamos, diária, porque na semanal aquilo que nós podemos ver é que realmente o volume tem estado a diminuir, o sell-off tem estado a reduzir, o preço tem estado a acalmar, e na visão diária, aquilo que nós podemos ver, e ignorem esta vela, é o tal bug, vamos rasurá-la aqui, e aquilo que nós vemos é que realmente começámos aqui desde dia 21 de maio, que ela não faz mais nada se não cair, mesmo quando ela tem um dia positivo, não é assim nada relevante, porque logo a seguir desaparece. O que eu acredito que vai acontecer é que estamos aqui numa resistência, já agora vamos mudar aqui as cores também muito rapidamente, estamos numa resistência, e como é óbvio as resistências, como me indica, não são assim muito fáceis de ultrapassar, no entanto parece-me que estamos aqui a inverter, foi que aconteceu, acabamos por ultrapassar, aqui até fechamos acima, fechamos acima da resistência, como podem ver, estamos ligeiramente acima, claro que isto ao cento e-me também não não é a precisão que eu uso, aquilo que eu procuro é uma exatidão e não uma precisão, mas para já aquilo que eu penso é que vai acontecer é que vamos subir, muito provavelmente bater aqui nos 5.90, estabilizar e depois então decidir para que lado aquela vai tender e o mais certo é que essa decisão acontecer quando? Quinta-feira, mas para já uma ligeira subida. Vamos passar à seguinte que é a corticeira, a Mourinho, tal e qual como as anteriores, ignorem esta vela. A minha corticeira à Mourinho aquilo que fez foi basicamente uma Doge com caudas bastante extensas, não só houve rejeição de preços mais altos como de preços mais baixos, estamos num ponto de forte resistência, já estamos aqui a andar neste canal há bastante tempo, desde Abril, saímos fora do nosso canal descendente, estamos numa resistência, vejam, que ela é uma resistência importante, ainda tentámos ultrapassar, não conseguimos fazer um fecho, o ideal é fazermos uma vela igual a deste bug, mas positiva, ou seja, um fecho acima será extremamente bullish, porquê? Porque estaremos a acompanhar aqui o movimento da nuvem, que é aquilo que nós mais desejamos, no entanto, não se esqueçam que este movimento daqui vem daqui e isto foi bastante atípico, tão atípico que ela depois afundou, eu não sei que raio de notícia que aconteceu nesta altura, porque ela, desde então, foram semanas sempre a afundar, mas eu creio que isto aqui foi muito típico, foi transversal a todas as cotadas, eu creio que dezembro foi positivo para elas todas, mas, tendo isso em conta e a visão diária, não se esqueçam, isto nem traça, a visão diária é aquilo que nos diz é que realmente temos aqui a nuvem que vai servir de resistência, temos o suporte nos 10.40, que neste momento nem é suporte, é resistência, vamos ter suporte das moving average, então algo entre os, se for para cair, algo entre os 10.16 e os 10 euros, é algo que vocês têm que prever, porque a nuvem vai dar suporte, mas ultrapassando vem aqui aos 10 euros, muito possivelmente, tendo em conta esta movimentação que ela faz, se houver uma queda forte ou um flush, ela até pode ir mais baixo. Já no caminho inverso, vir então aqui em direcção às 10.70, parece-me bastante aceitável, é uma subida de quanto? Por acaso, nem vi, 3.5% para uma queda praticamente equivalente, parece-me bastante aceitável, um fecho aqui nesta zona será bom, poderá ultrapassar, mas um fecho aqui nesta zona já será muito bom. Em termos de outlook, não sei como é que anda a corticeira, mas, pelo menos a indústria nos Estados Unidos tem estado forte, claro que não são todos os setores, mas vale o que vale. Jerónimo Martins, o retalho, tem estado realmente um pouco bipolar, isto é fácil ver por aqui há uma semana, onde é que está aqui? Vocês podem ver o Walmart, Target ainda ficou positiva, Costco, que são todas do setor da Sonai e da Jerónimo Martins, têm estado estáveis, não fizeram nada e foi o que basicamente a Jerónimo Martins fez, temos aqui, apesar de termos uma subida de sensivelmente 0.6%, seguido de doges, ela está bullish, eu honestamente não vos consigo dar uma informação maior do que esta, que é, ainda estamos na onda 3, ainda estamos a fazer uma subida, a próxima barreira vai estar aqui nos 16.34, 16.30, ela tem estado a estabilizar à procura de algum motivo para arrancar, se existir ela sobe, senão ela vai continuar por aqui até se fartarem e começarem a vender as ações e estão bem, aqui há nuvem, ou seja, aos 15.27, digamos que nem é uma queda aí por e além. Mas, a visão diária, aquilo que nos diz é que realmente tem sido uma estabilização brutal, facto que temos aqui uma gap e eu apresento este cenário, ou seja, a continuação desta lateralização à volta dos 15.88, caso depois ela decida arrancar, vir aos 16.40, quer dizer, teria que ser extremamente bullish, mas vir aos 16.40 e quando digo extremamente bullish não é porque a subida seja grande, porque não é, veja, são 3% de subida, não é nada por e além, mas eu também estou a apresentar uma queda, digamos, de 3.80, que é onde nós temos o suporte, esta é a linha de tendência semanal que tem funcionada resistência, mas caso ela não decida subir e cair sem dúvida 15.34 até aos 15.18 já será muito penalizante. Tenham-se em conta para já aquilo que eu vos posso dizer é que ela está um pouco estendida, o RSI não está a indicar nenhuma queda, tem estado a lateralizar, pode continuar a lateralizar e depois ganhar força, vejam que esta é a parte mais importante da lateralização, na altura em que ela estava com o RSI estendido, ou seja, em overbought, o preço máximo estava aqui nos 15.22, por isso é que eu digo não se deve entrar em pânico, o RSI dá-nos uma indicação, é um componente da equação e porquê? Porque vejam, ela saiu daqui, claro que estamos a falar já sensivelmente um mês, mas no mês ela variou entre os 15 certos, ou seja, uma queda dos 15.22 para os 15 praticamente certos e com o RSI sempre elevado ela acabou por subir de certa forma mais 6%, ou seja, ela pode andar aqui a estabilizar, a fazer este movimento sobe-deshe, sobe-deshe, o RSI vai baixando aos poucos e depois ela pode decidir o grande problema do RSI estando aqui muito próximo do nível de overbought é que as subidas não vão ser explosivas. O ideal seria ela cair um pouco mais para quê? Para depois fazer uma subida explosiva. Não fazendo isso, estabilizando aqui e subindo gradualmente vai ser tudo muito mais lento. Vamos passar à seguinte que é a REN. A REN é do setor das elétricas, faz a distribuição de energia elétrica, não produz, ignorem esta vela. Ela hoje, esta semana caiu 1%. Eu há um bocado fiquei surpreendido com o movimento da EDP, pelo menos esta não caiu assim tanto, mas aqui já tinha caído bastante. Ah, foi por causa do dividendo, ok. Digamos, estamos aqui num ponto que é muito importante. Primeiro, porquê? Porque temos aqui e o nosso canal nós desenhámos-lo aqui, ou seja, até 29 de Março, ela respeitou literalmente o canal, não podemos dizer que não, não conseguiu ultrapassar a parte de cima, ou seja, algo que foi desenhado nesta altura tem feito o seu trabalho. Realmente tivemos aqui no central alguma resistência, não conseguiu ultrapassar e caiu e neste momento ultrapassámos. Ultrapassámos, eu tenho aqui um edge desenhado já de muito longo tempo, isto quer dizer, eu sou honesto, eu não costumo ligar muito para isto porque é tanto tempo, são tantas semanas que isto não costuma dar grandes resultados, o melhor é olharmos para esta parte e aquilo que sabemos é que furámos. O que é que poderá acontecer? Ela pode continuar a cair, não há nada que neste momento diga que ela não possa cair, o que tem motivado as elétricas a terem quedas eu não sei, mas como é óbvio tudo o que esteja envolvido nesse negócio seguiu essa tendência. A vela de inversão seria esta aqui, não fez, fizemos um lower low, fizemos um lower high, enquanto não fizemos uma estabilização não temos um sinal claro de inversão, aquilo que a visão diária nos diz é que poderemos estar a fazer, a dar início a essa inversão, ou seja, realmente tivemos aqui desde o dia 19 de maio que temos andado aqui a cair, aquilo que eu penso que seja o mais provável com o outlook que eu dei de segunda-feira de subir, segunda, terça-feira subir, isso é possível de se comportar como os restantes mercados, realmente ela vem tentar romper aqui os 2.31 em direção à moving average, vai-se sentir alguma resistência, mas no final o objetivo final será vir aqui aos 2.37 após romper os 2.35. Já numa perspectiva de queda, disto que nós não fizemos aqui um teste no suporte e por norma os arranques, as inversões dão-se em linhas de suporte, mas não quer dizer que não possa acontecer aqui, pode ser um fake-out, aqui teve suporte e depois fez um fake-out porque voltou e caiu mais, o ideal é ela pelo menos parar aqui nos 2.26 perdendo, ela não há nada que impeça de ela cair muito mais, quer dizer, a maior defesa inicial estará aqui, a outra é aqui. Tenham isso em conta porque eu realmente eu fiquei muito surpreendido com o que se passou com a EDP. Eu não tinha esta noção. O facto que eu vi que ela tem andado negativa porque ela está imediatamente antes da EDP renováveis, agora eu não tinha noção que na semana digamos que temos tido aqui uma queda brutal. Vejam, foram 6% na semana. Eu não tinha esta noção. Principalmente quando estávamos aqui num ponto em que, tudo bem, indecisão por causa da Moving Average mas estávamos num ponto em que parecia que vínhamos aqui acima. Não sei se houve aqui alguma notícia para as elétricas estarem a ter este comportamento. Ignorem esta vela. Mas realmente ela, no espaço de uma semana quebrou não só a tendência do meio como a Moving Average. Está aqui próximo da nuvem. Vamos ver se a nuvem de Ichimoku acaba por fazer o seu voodoo porque faz por muito incrível que as pessoas achem que isto não serve e eu sei que há pessoas que dizem que só acreditam nos fundamentais mas lá está. Vamos ver. Para já na semana foi uma queda muito penalizante. Não faço a mínima ideia do porquê de isto estar a acontecer. De certa forma acaba por influenciar a EDP Renováveis que também produz energia elétrica mas honestamente eu não entendo este comportamento porque pessoalmente neste dia 2.71 assim de queda bastante forte. Tivemos a semana toda toda em quedas toda literalmente muito mal. Assim sendo a gap que tínhamos aqui foi ligeiramente preenchida não foi totalmente preenchida aquilo que eu penso é que ela poderá ou deixar a gap e arranca ou vem aqui preencher a gap o mais certo é começar a lateralizar neste nível ou lateralizar aqui ou aqui em baixo ou seja ultrapassar os 4.40 onde temos um suporte e vir para os 4.21 e lateralizar aí ou poderá depois da lateralização então tentar romper os 4.52 vir aos 4.62 ultrapassando entra na nuvem e ficas aqui muito prometo nos 4.72 não sei se conseguirá vir aqui para este nível dos 4.80 agora este comportamento foi muito surpreendente muito mesmo não estava à espera Navigator a Navigator teve aqui uma semana muito boa vamos ignorar aqui esta vela é o bug mas fizemos aqui um martelo invertido não sei na semanal temos aqui uma gapa aqui em cima provavelmente na diária também temos eu faço a análise diária desta cotada já me esqueci e já é para isso esta vez que faço hoje agora o comportamento dela foi fantástico após o tal sentimento dos resultados o engraçado o engraçado é que quer dizer o Nelson a dizer para fugirem do o BCP tem mal parado e por isso é que faz as vendas mas o que é que eu vos queria mostrar basicamente era o sentimento do investidor de longo prazo ou seja o investidor de longo prazo acha que é aquele que é o mais benéfico para o mercado mas tanto o investidor de longo prazo como o curto prazo são importantes para o mercado e o engraçado é que todos eles passam pelo mesmo tipo de digamos pressão não interessa quem é o utilizador por isso é que eu paguei os nomes não é tentar fazer shaming basicamente é tentar demonstrar quer dizer os níveis do psicológico e por isso que eu digo o psicológico é o mais importante vejam agora 7h23 antes da abertura do mercado já estavam a fazer bashing aos resultados ou seja o sentimento era que os resultados realmente não eram bons eu não sei o que é que a OPA da C-Mapa tem a ver com a Navigator mas ótimo sempre disseram que influenciava o preço ok mas quer dizer fala-se aqui em confiança nos resultados que os resultados foram positivos mas foram abaixo do esperado não sei o que é que aconteceu para ter este sentimento tão negativo 7h59 até voltou aqui a repetir a mesma coisa colocou foi isto a mais falam em manipulação mas quer dizer a esta hora ainda não tinha havido queda aqui sim aqui não não sei como é que se fala de manipulação mas enfim a questão é depressão completamente depressivo 8h20 ou seja eu por acaso não acompanho os chatos eu parei de acompanhar os chatos por causa destas porcarias porque quer dizer quem está sob pressão isto não ajuda isto é bipolaridade total porque entrou na fase de pressão dizer que o PSI 18 que é comum vai haver o standard em puros e fica admirado depois dizer que são os tubarões que mexem o facto é que são os grandes acionistas que mexem isto é um facto mas depois diz adeus navigator PSI 20 e demais tubarões depois para os atrasos como aqui basicamente está a dizer que não vendeu depois isto ao final do dia que não vendeu uma única ação que acabou por reforçar e depois tenta gozar isto aqui é uma casila com outro utilizador mas em todo caso aquilo que eu queria demonstrar é passou daquela fase depressiva de que que desgraça que desgraça e depois quando a ação começa a responder positivamente porque está barata e houve muitos investidores que acharam que ela estava barata e compraram e depois até a pessoa que estava depressiva começou a fazer um reforço e deixou-me o nome aos outros e depois no dia 1 de junho ou seja um dia depois já voltámos àquela onda de que quer dizer já estamos eufóricos outra vez apesar dela ter tido uma caída e depois diz que aqui com o mercado é que é soberano e que realmente o mercado é que diz o facto dela valer 500 ou 1000 e se o mercado valoriza com 500 é o que ela vale eu volto a dizer e este utilizador é daqueles que diz que a análise técnica não interessa aquilo que interessa é o fundamental o facto é este a navigator não mudou fundamentalmente nada literalmente nada não é num dia que mudam da mesma forma que eu e eu admitiu eu saí da ideia de EP renováveis porque primeiro apresentou dados que resultados que eu não gostei segundo baixou a margem perdeu margem tal qual por exemplo o BCP ou seja num período em que temos que é inverno maior consumo porque carga da hora que as margens diminuem honestamente não entendo e aquilo que foi o meu ponto para eu decidir sair e cumprir sair foi que então o offshore é aquilo que dá menos dinheiro e é onde eles prevêm apostar mais disparado é este e eu decidi sair apesar de ela estar a subir ela tinha estava numa fase negativa e no dia da apresentação dos resultados ela estava a subir e eu saí fiz uma boa saída claro que não ela subiu até ao preço a que eu tinha comprado aliás eu saí nas de longo prazo ela chegou aos 19.50 salvo erro tinha comprado a 19 eu saí a ganhar e vendi salvo erro a 17.50 mas lá está isto para vos dizer que investidor de longo prazo ou de curto prazo todos passamos pelo mesmo a psicologia e temos que ser muito fortes em termos psicológicos para entender por carga de água é como a ação cai tanto e vejam a coerência foi que já na sexta-feira na apresentação dos resultados todos ficaram aborrecidos com os resultados ela já vinha de queda já tinha feito aqui máximos agora vejam a nossa análise técnica e apesar de eu fazer análises diárias eu não olho para a semanal primeiro porque estas não é daquelas ações que eu esteja investido então eu não olho para elas mas vejam como isto funciona bem isto é esta ferramenta basicamente uma regressão da tendência eu desde que descobri isto fiquei maravilhado porque vejo coloquei aqui 30 de novembro 3 de maio pelo menos nesta semana ou seja no início de maio foi a última vez que mexi e vejam como ela responde perfeitamente vejam como é que a nuvem exerce influência quem não aceita que os mercados são manipulados que os mercados respondem a algoritmos com dados pré-definidos por analistas por ads fans seja o que for não é investidor não é investidor tem que aceitar isto e o comportamento desta semana da Navigator foi excelente porquê? porque vejam os preços caíram e vejam a força da compra brutal ela já teve quedas antes e ninguém ligou nenhuma nenhuma vejam o volume nenhuma praticamente o volume anterior e por isso é que ela depois continua a cair rejeição perfeita de preços mais baixos vela indicativa de inversão no diário a informação que nós temos e ignorem esta vela é que realmente vejam a Doge que nós tivemos aqui ela chegou a vir aqui preencher uma parte dos da gap que tinha criado que ela abriu aqui em baixo Minto ela abriu aqui ainda veio cá cima ainda esteve cá em baixo eu deduzo eu deduzo que o comportamento tenha sido este que ela tenha afundado tenham comprado ela começou a subir e depois quer dizer os day traders ou quem está no curto prazo aquilo que vê mesmo que seja hoje longo vêem aqui uma oportunidade para sair porque afinal de contas ela abriu aqui mas este movimento no dia para uma cotada destas 6% de amplitude é muito mas excelente no dia a seguir ainda tentou romper para cima positivo na mesma inside bar subiu abriu com gap up caiu sexta-feira foi brutal aquilo que eu penso e perdoem se eu desanimar as pessoas é que ela vai andar a fazer incrementos mas estabilizar ela não vai voltar a fazer 2% de aumento assim num dia não creio mas o facto é que a nuvem também e ela tem navegado a nuvem se vocês forem a ver a nuvem tem servido sempre como suporte já há muitos meses sempre como suporte e o facto é que ela não quer entrar dentro da nuvem então pode acontecer ela para a semana vir para aqui por isso é que eu dou esta esta perspectiva mas para além disto não se esqueçam 2,91 temos aqui uma resistência também dos 2,97 e nos 2,99 uma subida para aqui será extremamente positivo mas uma queda também é possível havendo afinal de contas estamos abaixo das movinhas em average havendo uma queda o mais certo é vir para aqui é a maior defesa que ela tem neste momento a maior concentração está aqui sem dúvida temos uma forte concentração aqui nesta zona mas se ela for para cair ela vem aqui em direção aos 2,64 vamos passar à seguinte e temos a Sonai Sonai em termos de comportamentos semanais aquilo que nós podemos dizer é que ela está muito calminha está tal qual como a Navigator a Navigator é Jerónimo Martins muito estável esta vela é para ignorar como é óbvio temos que olhar para esta e está muito estável porque caímos ganhamos suporte continuamos mais ou menos nesta zona fechamos acima da linha tendência isto é mais uma em que análise técnica tem o seu valor é uma coisa tão simples como fazer uma linha tendência pelos mínimos e vejam o fecho foi acima isto significa que vamos subir não mas eu tenho um outlook positivo para segunda-feira outlook positivo para terça caso os job openings nos Estados Unidos também não criam pressões mas aquilo que eu penso é que ela vai aqui para esta zona ou seja para os 0.83 a 0.84 o facto é que o volume tem estado a diminuir quer dizer que isto pode ser enganador também existe sempre a possibilidade de irmos aqui em direção a moving average a 50 períodos a visão diária o cenário que nos dá já é um cenário em que nós tivemos aqui com algumas quedas tivemos o suporte da moving average tivemos aqui neste canal agora já me recordo desta cotada tivemos este canal e saímos fora ignorem esta vela saímos fora mas saímos e batemos onde? numa resistência como é óbvio deixa-me dar aqui a cor como é óbvio não significa que voltemos aqui a entrar eu estou publico para todas as cotadas na segunda-feira pelo menos não há nada externo que as impor para baixo então eu acredito que a tendência será essa ou seja romper e voltar a entrar aqui no nosso pennant vir em direção aos 0,82 conseguindo romper 0,84 isto para esta semana claro que não será um caminho em linha reta já em termos de queda mantenho a minha visão quem acompanha quem acompanha as análises diárias sabe que eu acho que no limite ela ficará aqui assim nesta zona forte proteção se um dia ultrapassa rapidamente no dia a seguir volta cá para dentro vamos passar à seguinte que é BCP BCP também temos aqui o bug ignorem esta vela BCP tem estado estável ou seja nas últimas três semanas se esquecermos o tamanho das weeks ela tem variado aqui entre os basicamente entre os 0,159 e os 0,1659 ou seja temos aqui 60 cêntimos de amplitude tem estado estável o RSI em termos de semana continua a estar em overbote é um facto é um facto que poderemos mantermos aqui nesta zona e o RSI vai perdendo força lentamente para já aquilo que eu vos posso dizer é que está a ter um comportamento fantástico pelo menos na visão diária claro que esta semana não foi praticamente volume nenhum face aos volumes que estávamos a ter podemos considerar que estamos aqui com os volumes normais sempre que o volume é normal se situa-se aqui nessa zona portanto volumes normais para a semana claro está e temos claramente aqui uma zona de fricção tivemos rejeições de preços mais altos isto é o único alerta que eu dou rejeição de preços mais altos poderá trazer alguma força alguma pressão para o preço descer um pouco mais a semana foi extremamente volátil dá para ver que andamos aqui em altos e baixos mas lá está mantivemos-nos sempre neste canal o que é positivo ou seja apesar de ter sido volátil porque vai não vai vai não vai eu continuo a achar que mesmo para a banca as perspetivas são positivas claro que o facto da taxa do tesouro ter caído na sexta-feira o facto de o dólar ter caído exerceu uma pressão para ela cair e ela não caiu está com vida própria vamos ver o que acontece aquilo que eu penso é que lentamente para a semana já vou para a semana o mais certo é nós continuamos já vou termos aqui um movimento muito estável não penso que vamos atingir máximos longe disso eu vou acompanhar diariamente como sempre eu continuo a achar que ela não fez o retracement ela precisa de baixar um pouco mais e baixar um pouco mais para ganhar força já vos expliquei como é que funciona isto do RSI é só uma componente mas um facto é este impulsos fortes só acontecem se e somente se o RSI estiver mais abaixo dos dos 70 senão ela vai fazendo assim movimentos lentos de subida isto é o que ela poderá fazer o que também é positivo quem está a longo prazo caso ela não decida fazer correções é isto que vai acontecer caso ela decida fazer uma correção temos aqui vários pontos de suporte e resistência não se esqueçam segunda-feira eu continuo a achar que o outlook é positivo isto será digamos o mais consensual na perspectiva já na perspectiva perder aqui este suporte vir então aqui para os 0.1540 e se fizermos um retrace até aos 1491 também não será negativo não se esqueçam a banca nos Estados Unidos a uma semana tem estado positiva mesmo a um mês também tem estado positivo junto com digamos os setores do óleo e gás é o que tem movimentado mais temos que aceitar que de uma semana para a outra houve alguma degradação e no caso do BCP não houve tenham isso em conta não é para ficarem assustados mais do que uma vez eu tenho dito se o BCP digamos tem potencial de subida também temos que aceitar que também tem que cair para que isso aconteça vamos passar então agora à próxima e temos aqui os CTTs CTTs ignorem esta vela Doji rejeição de preços mais elevados rejeição de preços mais baixos na visão semanal ainda continuamos estendidos e precisa que eu digo não levem a mal quando alguém diz que ela precisa perder algum fulgor porque vejam desde o dia 3 de maio que foi ou pelo menos nesta semana que atingimos estes máximos tivemos uma forte correção não saímos de overbought na questão da visão semanal e mantemos-nos lá em cima não queremos de certa forma este tipo de quedas este tipo de comportamento não creio que vai acontecer apesar de estarmos muito estendidos aquilo que eu penso é que pelo menos até a apresentação dos resultados ela vai andar aqui assim neste circuito entre os 4 e os 4.31 no entanto o facto é este eu já desde que eu comecei a analisar os CTTs que eu dizia tenham cuidado que ela pode cair tenham cuidado que ela pode cair tenham cuidado e ela não caía e é isto que lhe interessa para já o volume da semana estável temos aqui uma forte resistência é um facto na visão diária aquilo que nos diz a QRSI não tem problemas nenhum de continuar aqui muito estável ela tem estado a fazer este movimento ou seja aqui ignorem esta vela a fazer este movimento o mais provável é ela continuar a fazer este movimento sem sombra de peraí isto está a ficar muito estendido sem sombra de dúvida que ela poderá fazer este movimento na mesma e depois decidir romper os 4.40 vir em direção aos 4.50 já numa perspectiva que eu penso que é mais útil para a cotada é vir aqui aos 4.00 aos certos encontrar-se com o Movinhevers ter suporte aqui da nuvem será benéfico no longo prazo e é isso que nós temos que pensar no longo prazo vamos passar à seguinte que é a nós e a nós tem estado quer dizer continua abaixo da Movinhevers de 50 períodos aliás está abaixo de todas as Movinhevers esta semana tivemos uma queda de 2% e não de 5% pelo menos estamos a estabilizar poderá ser sinal de inversão poderá poderemos continuar a querer ir a maior defesa está aqui estamos numa zona digamos muito importante para esta cotada a parte boa é que o volume está a diminuir e também tivemos aqui uma doji na sexta-feira de indecisão mesmo no meio de uma subida de 0,5% temos aqui uma indecisão temos aqui uma gap que poderá ser preenchida e poderemos também começar a fazer uma inversão está tudo aí aberto para nós para já tenham em conta a gap o suporte dos 2,81 e o canal que se formou aqui ou seja se ela cair ela depois vem ficar por aqui caso ela decida que não quer vir preencher a gap e que está na altura de subir temos resistência dos 2,93 até aos 3 euros acima disso já será quer dizer pode subir numa semana afinal quantas ela caiu isto tudo na semana então ela pode subir muito bem até aqui até pode vir aqui aos 3,10 passar à seguinte que é a galp e a galp é a tal coisa mais uma semana de queda e uma semana fortíssima 4% significa que já caiu tudo aquilo que podia cair não pode cair mais podemos perder aqui esta linha semanal que tem este início aqui podemos perdê-la e está mal está muito mal a perspetiva realmente tal e qual como na navigator mas na navigator eu acho que aquilo foi fogache mas abriu lá uma grande gap neste momento a galp tem estado em queda eu mantenho aquilo que disse para quer dizer na visão de sexta-feira creio que é isso que poderá acontecer ela poderá vir aqui ou seja na visão semanal ela poderá vir aqui aos 9,51 e depois começar a inverter e voltar cá para cima isto tudo no prazo de uma semana ela está extremamente instável depois da apresentação do plano na navigator não gostaram dos lucros eu não gostei da apresentação que teve ela necessita de investir e não de dividendos aliás no nosso canal aqui o Jorge até perguntou nisso e eu falei dei o exemplo não quer dizer que ela vai fechar que vai perder valor são das cotadas que mais dinheiro geram normalmente são este tipo de empresas têm cash flows enormes os cash flows da galp na apresentação dos resultados foram fortíssimos reduziu a dívida os resultados foram ótimos agora precisa de reinvestir e não de dar dividendos vamos ver como é que corre já agora eu tenho aqui tido comentários principalmente do Mário que não tem aparecido Mário Carvalho comentou nós clicamos aqui diz que tem aqui um comentário análise técnica de sexta não sei se está a ser aqui algum bug mesmo esta Cristina Sparks que isto é daqueles o comentário até já desapareceu mas até mesmo esta não está aqui nada e aqui nem sequer disto tem comentário 3 de junho tenho isso em conta mas para já o outlook é este a galp apresentou uma perspectiva da treta não sei quem é que gosta de dividendos eu gosto de dividendos se ela continuar a subir se o outlook é desinvestir é reduzir o investimento em 20% para dar dividendos eu lamento mas isto é é treta vai ter que inverter vai ter que apresentar um plano como deve ser ele fez uma entrevista muito curta para o para a Bloomberg o Andy Brown como é que ele se chama falou sobre o gajo de Moçambique enfim não me parece que seja um outlook de futuro mas vamos ver EDP renováveis seguiu o sentimento das elétricas ou seja forte queda 4.62 tal qual como a EDP não sei o que é que está por trás destas quedas o facto é que a EDP caiu a EDP renováveis caiu a inversão de sexta-feira e o volume aqui foi enorme o volume desta semana já voltou ao normal o facto é que na sexta-feira tivemos um dia bastante positivo isto foi aquilo que creio eu que indiquei para já para esta semana e não para sexta-feira creio que se eu meter aqui a uma hora deve aparecer a uma hora tem outras indicações portanto eu já tinha feito esta em termos de perder estes suportes todos dos 18 e 32 temos vários eu tenho aqui linhas a mais tem aqui o retracement ela já fez um retracement de 61% mas existe sempre a possibilidade de vir aqui aos 78% tenham isso em conta ou seja 17,73% mas pelo menos parece fizemos aqui uma ensaio de bar parece-me que não há mais motivo nenhum para ela estar a cair e caso ela decida subir 19,33% é onde teremos a resistência mais forte é isto espero que todos tenham uma excelente semana bons negócios e vemos-nos na segunda-feira tchau 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 tchau